Quando falamos em desenvolvimento embrionário, o tubarão martelo, o tubarão zebra e o tubarão branco tem uma grande diferença. Essas diferenças eu vou contar depois da vinheta, deixa que o tio QQ te explica. Fala gigante, seja bem-vindo a mais uma aula do tio QQ e hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento embrionário. Agora aqui, né, de desenvolvimento embrionário em tubarões, qual é a diferença desses três aí? Galera, 70% dos tubarões, 70% são considerados ovovivíparos, 20% são considerados ovíparos e apenas 10% são considerados vivíparos. Agora, qual é a diferença disso? Eu sempre me confundo e pode cair em prova. É por isso que o tio QQ vai colocar aqui um super esquema, vai recomendar você parar esse vídeo, bater um print e anotar. Pega papel, pega caneta, bora anotar esses termos pra depois fazer exercício. Tá, vou sair da frente, começo a bater no print. Claro que a gente vai começar a embriologia com calma, a gente vai ter uma aula sobre os animais em si, depois a gente vai ter a embriologia humana, mas eu já vou começando com essa curiosidade aqui, que é a diferenciação desses três aqui. Bora anotar? Primeiro, o que é vivíparo, Kennedy? Já tá no termo, galera. Era, vive dentro da mãe. Só que vive dentro da mãe não é dentro de um ovo. Grande exemplo somos nós, mamíferos. Nós, os mamíferos, vivemos dentro da nossa mãe, só que a gente não vive dentro de um ovo. A gente é alimentado pelo quê, então? Pela uma placenta. A placenta, galera, é uma estrutura que comunica a parte materna, no caso a mãe, com a gente. Então vai alimentar. Apesar que, nos mamíferos também, não são todos os mamíferos. Ornitorrico é exceção, tá? A gente vai ver futuramente isso. Mas a maioria dos mamíferos, eles têm também um saco vitelínico, que tem um pouquinho de vitelo. Pra quem não sabe, vitelo é uma substância proteica que nutre o embrião. A gente vai falar muito disso, tá? Vitelo é uma substância proteica que nutre o embrião. Mas, Kennedy, existe tubarão com placenta? Não é que existe? Caiu na Universidade Estadual do Pará, questão de vestibular. UEPA, não sei se vocês conhecem. Ela falou assim que tinha um anexo, gerou muito erro, muita gente errou, porque até então a placenta era um anexo exclusivo de mamífero. Na verdade, nunca foi exclusivo de mamífero, mas foi muito difundido no ensino médio. Cuidado com isso, tá? Olha o que o tio Quequei tá falando pra vocês. A placenta, galera, caiu em prova, que era um anexo embrionário, que tinha em alguns peixes, tubarão e peixe, que tinha uma parte materna e uma parte embrionária. A gente vai estudar futuramente, mas se você quiser anotar, já começa anotando uma observação, o único anexo embrionário, anexo do embrião, que possui uma parte materna da mãe e uma parte embrionária é a placenta. E 10% dos tubarões possuem, galera, pelo menos uma estrutura que a gente pode dizer que é parecido com a placenta. Grande exemplo, tubarão martelo. Então, tubarão martelo, ele é vivíparo, assim como a maioria dos mamíferos, ou seja, tem placenta. Kennedy, ovo vivíparo. Ovo vivíparo é aquele, já tá no nome. Ovo é um ovo que é lançado fora da mãe. Grande exemplo, galinha. Grande exemplo, então pensa na galinha. As aves e a maioria dos répteas, não são todos os répteas, tá? Mas vai liberar um ovo no ambiente. Claro, não vai ser alimentado pela mãe. Vai ser alimentado apenas pelo vitelo. 20% dos tubarões, eles são considerados ovíparos. Grande exemplo, o tubarão zebra, tá? Tubarão zebra. Ovo vivíparo, ovo vivíparo. É só você misturar ovíparo com vivíparo. Ovo vivíparo, galera, é um ovo que vive dentro da mãe. Olha, ovo vivíparo, ovo que vive. Vive dentro da mãe. Não é a mãe que vai alimentar o ovo. A alimentação, ela é feita por vitelo, tá? Posso dar um exemplo pra vocês? Alguns répteas, como algumas cobras, tá? São ovos vivíparos. E 70% dos tubarões, eles são também considerados ovos vivíparos. No caso do tubarão branco, ele é ovo vivíparo. Olha que interessante, só por curiosidade. No caso do tubarão branco, ele tem uns ovinhos lá dentro dele. E o tubarãozinho, ele vai sair ainda dentro da mãe e depois que ele vai pro ambiente exterior, tá? A gente diz que o ovo vai eclodir dentro da mãe. E os primeiros que saem do ovo, eles vão olhar os ovinhos mais frágeis, no caso os outros irmãozinhos deles, e eles vão começar a comer alguns irmãozinhos. Então, essa é a primeira alimentação de alguns tubarãozinhos, é comer o ovo do próprio irmão. Outra estrutura que eu considero importante, já vi uma vez em prova, é esse termo ovulíparo, galera. Ovulíparo. Ovulíparo são seres que liberam o óvulo no meio externo, liberam na água, tá? A fecundação, ela vai ser externa. Liberou o óvulo, alguns peixes, não são todos os peixes. E grande exemplo do vestibular são os anfíbios que têm a fecundação externa. Então, a fêmea vai lançar o óvulo dela na água, também o macho vai lançar o espermatozoide, e a fecundação, ela vai acontecer fora do corpo, tá? Então, começa anotando isso aqui. Eu montei um super esquemão pra vocês. Mas vamos, de fato, já começar o que é a embriologia. O que a embriologia estuda? A embriologia, já começa a anotar, tudo bonitinho aí, ela estuda do ovo ou zigoto até o final do estágio embrionário. Querida gente, primeiro, quando é que forma o ovo ou zigoto? É no início da fecundação. Fecundação ou festilização, a gente vai estudar em outra aula, a gente vai estudar principalmente a humana. Não faz sentido eu falar de todos os animais. O que cai, de fato, é a fecundação, festilização humana, que a gente vai ver em outra aula. Galera, fecundou, a gente vai formar um ovo ou zigoto, tá? Formou, momento da concepção humana. Desse período até por volta na espécie humana, na espécie humana, por volta da oitava, tem que a gente considerar a nona semana pós a concepção, a gente considera período embrionário. É isso que a embriologia vai estudar. A partir da nona semana, nona, décima semana, até o final da gestação, na espécie humana, a gente considera feto, não é embrião, é feto. Então, a embriologia, a gente vai estudar aqui, basicamente, até por volta, por volta da oitava semana. Agora, vamos estudar de maneira geral, as fases do desenvolvimento embrionário. Vou começar saindo da frente aqui pra mostrar pra vocês. Basicamente, as fases do desenvolvimento embrionário, bate um print aí, ela é dividida em três fases. A fase de segmentação, a gastrulação e a organogênese. Galera, tem gente até que considera quatro fases, porque considera, antes da segmentação, a fecundação ou fertilização, tá? Tem alguns autores que consideram, tem outros autores que não consideram. Tem muitos autores que não consideram a fecundação fazendo parte, porque tem gente que considera o desenvolvimento do embrião a partir do momento que formou ovo ou o zigoto. Então, a fecundação não faz parte, entendeu? Fecundou, começou o ovo ou zigoto, agora é embrião. Aí, a gente vai começar a estudar embriologia. Mas, não fique preocupado, porque na próxima aula, a gente vai estudar, na aula lá do desenvolvimento embrionário humano, a gente vai estudar, sim, a fecundação e a fertilização. Então, você vai ficar safo em fecundação e fertilização. Mas, bora estudar com calma isso aqui, olha. Primeiro, o que, Leji? Se cair em prova, o que é a segmentação? Ela vai do ovo ao zigoto, lembrando que isso aqui é resultado de uma fecundação, fertilização, até a fase de blástula. Galera, ovo, mórula e blástula é uma fase que a gente chama de segmentação. Fecundou, papai e mamãe, lá, espermatozoide, o vosso fecundou formou uma célula. A célula, ela vai começar por várias divisões, ela vai começar a ter várias divisões celulares. A gente já estudou lá em mitose e meiose as divisões. O nome dessas divisões celulares, elas são chamadas de clivagem. Galera, começa anotando aí. Toda vez que você escutar o termo clivagem, clivagem são divisões celulares. Tem gente que considera segmentação ou clivagem a mesma coisa. Não tem problema, se vier em prova, não tem o que marcar, marca isso. Mas, na verdade, segmentação é o nome do processo inteiro, de ovo, mórula e blástula, e as clivagens são as divisões celulares. Eu vou ter uma célula, começa com uma. Eu já pulei para várias aqui, tá, galera? Mas, na verdade, é uma, que se divide em duas, que se divide em quatro, que se divide em oito, que se divide em dezesseis e assim por diante. Trinta e dois. Tem gente que considera que quando a gente está entre doze a trinta e dois, ou sessenta e quatro células, fica uma bolinha maciça. Maciça quer dizer que está totalmente preenchida. O que parece uma frutinha chamada mórula. Por isso que a gente dá uma fase de mórula. Então, entre doze a sessenta e quatro células, a gente considera a fase de mórula. Vai continuar a clivagem, vai continuar a divisão, 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 até que chega num estágio em cerca de cem células, cem células. A gente chama de blástula. Característica da blástula é que ela não é mais totalmente preenchida de células. Ela, aqui dentro dela, tem um espaço que está cheio de líquido. A gente vai ver melhor daqui a pouquinho, tá? Essa é a fase de blástula. Outra coisa que eu queria que vocês anotassem também. Galera, desenvolvimento embrionário é divisão ou clivagem por um processo chamado de mitose. Cuidado, tá? Já vi em prova o cara colocando lá para o aluno errar meiose. Meiose, na nossa espécie, na maioria dos animais, é para formar a gameta. Então, se ele falar que o espermatozoide foi formado por meiose, tá certo. Um ovócito foi formado por meiose, tá certo. Agora, o desenvolvimento embrionário, a blástula sofreu divisões por meiose, tá errado. É mitose, tá? Então, olha as fases. Eu tenho a mórula, tenho o ovo, mórula, eu tenho a blástula. Depois da blástula, vai para o segundo estágio, que é a gastrulação. A gente vai ter uma aula só disso, tá? Na gastrulação, é claro que surge a gastrula. Vai surgir uma fase embrionária. Você já foi isso, tá? Eu já fui isso aqui também. Esse aglomerado aqui. Depois da gastrula, surge a terceira e última etapa, que é a organogênese. No ensino médio, a gente estuda a primeira etapa da organogênese, que é a neurula ou a neurulação. Traduzindo, as fases do desenvolvimento embrionário é mais ou menos, olha a ordem. Às vezes, em prova, pergunta a ordem. Mórula, blástula, gástula e neurula, tá? Tem aluno que gosta de macete, tá? Tem macete também que eu não gosto muito, mas tem um macetezinho aí que os alunos usam muito, que é mamãe bem gorda e neurótica. Eu não gosto muito desse termo gorda, né? Mas tem gente que gosta de macete. Mas as fases é mórula, blástula, gástula e neurula. Nessa videoaula, a gente vai estudar especificamente a fase de segmentação. Depois a gente vai ver outra aula de desenvolvimento embrionário humano. A gente vai ter outra aula de gastrulação e neurulação. Agora, como o objetivo dessa videoaula é falar um pouquinho mais sobre a segmentação, vocês têm que prestar atenção, porque tudo que eu for falar vai servir como base para as próximas coisas, tá, galera? E até para os próximos vídeos. Então, vamos ver com toda a calma do mundo. De novo, o que é a segmentação? Deixa eu sair da frente. A segmentação corresponde desde ovo, mórula, termina em blástula. Isso é a fase de segmentação. Então, olha, eu tenho uma célula que se divide em duas células, que se divide em quatro células, que se divide em oito células, até chegar aproximadamente de 12 a 64 células. Esse é o período que parece uma mora. É um maciço celular. Lembrando que é maciço. É algo que é totalmente preenchido. Aí eu comprei um brinco que é de ouro maciço. Quer dizer que ele é totalmente preenchido de ouro por dentro. Então, maciço celular é a fase de mórula, tá, galera? Então, cuidado, porque você pode cair em prova e falar que maciço celular é a blástula. Não, maciço celular é a mórula. Vai continuar as divisões até chegar à fase de blástula. Agora, você só recapitula comigo. O nome das divisões celulares são o quê? Chamadas de clivagem. Clivagem é um processo de mitose. Mitose, tá? Vai chegar no estágio onde a gente tem a blástula. A blástula, basicamente, se eu pegasse ela e cortasse, ela por fora, ela é totalmente... Ela tem células, tá? Ela é revestida por células. Mas se eu fizer um corte, como se fosse uma banda de uma laranja pra vocês, por dentro você ia ver uma parte cheia de líquido, tá? Que não tem células, que a gente chama de blastocene ou blastocela. Então, é importante desenhar isso aqui, tá, galera? E por fora, a gente tem uma região chamada de blastoderme. Basicamente, isso é a blástula. Eu vou especificar futuramente mais quando a gente for falar em embriologia humana, em torno de 100 blastômeros. Outro termo que eu peço pra vocês anotarem também. Blastômeros. Apesar do termo ser blastômero, não necessariamente é só na blástula. Blastômero é célula. Então, toda vez que você escutar o termo blastômero em prova, é a mesma coisa que célula. Vou dar um exemplo. Aqui eu tenho um blastômero, aqui eu tenho dois blastômeros, aqui eu tenho quatro blastômeros, aqui eu tenho vários blastômeros. Então, se falar pra vocês que ao longo das divisões celulares vão formando os blastômeros, vai aumentando a quantidade, o número de blastômeros é o número de células, tá? Outra coisinha muito importante que acontece na segmentação, eu tenho um super esquema aqui pra vocês. Ao longo da segmentação, aumenta o número de células. Concorda comigo? Acontece divisões celulares. Mas, eu continuo com o mesmo volume. A gente diz até a blastômero, que a gente chama de blastômero inicial, futuramente a gente vai ver que tem outra blastômero tardia, mas até a blastômero inicial é o mesmo volume. Galera, imagina numa bola que vai aumentar, que tem o mesmo volume, e eu vou aumentar a quantidade de células. As células vão ter que se apertar, concorda comigo? Porque vai aumentando. Se no mesmo volume eu vou ter que ter várias células, o que acontece com as células? Elas aumentam ou elas diminuem, galera? Elas diminuem. Então, eu posso dizer, olha, que na segmentação, aumenta o número de células. Tem ao longo da segmentação, ovo, mórula, até a blastômero. Já vi isso em prova? O mesmo volume, só que aumenta o número de células. Só que pra dar a mesma quantidade de células no mesmo espaço, no mesmo volume, células diminuem com as clivagens. Ou seja, com as divisões, as células diminuem. Galera, grava isso, que isso vai ser importante. Quando a gente for ver tipos de segmentação, tipos de clivagem, quanto maior a quantidade de divisão celular, menor vai ser a célula. Quanto mais divisão celular, menor vai ser a célula. Deixa eu sair de novo da frente e vamos ver agora, especificamente, os tipos de ovos dos animais. Eu acho que você entendeu que a segmentação vai do estágio de zigoto, ovo ou zigoto, até o estágio de blástula. Porém, cada animal pode ter o seu tipo de zigoto diferente e o seu tipo de segmentação diferente. E é isso que a gente vai estudar agora. Os tipos de ovos ou zigotos e os tipos de segmentações diferentes. Então, olha pra cá, galera. A primeiro tipo de ovo que a gente vai ver, toda vez que eu usar o termo ovo, é ovo ou zigoto, tá? O primeiro que a gente vai estudar é chamado de oligolécito. Primeiro, lécito, toda vez que você escutar o termo lécito, tem a ver com vitelo. Quantidade de vitelo, lembra lá, que é o nutriente, a substância, rica em proteína, que alimenta lá o zigoto? Então, oligol na biologia quer dizer pouco. Toda vez que você escutar o termo oligol, quer dizer pouco. Então, pouco vitelo. Também o ovo oligolécito pode ser chamado de isolécito. Iso também quer dizer pouco, tá? O homolécito. Omo é porque um zigoto é um tipo de ovo que ele tem pouco vitelo e ele está distribuído de maneira homogênea. Homogênea quer dizer igual, tá, galera? Então, já começa anotando, olha. Pouco vitelo, tá? Homogeneamente distribuído. Quem são os animais que podem possuir esse tipo de ovo? Poríferos, como no caso a esponja, quinidários, grande exemplo, água-viva, equinodermos, olha. Estrela do mar e o anfiox, que é um tipo de cordado, tá? No ser humano, em prova, pode dizer que é do tipo oligolécito ou em prova, ele pode ser mais específico ainda. Pode dizer que o nosso tipo de zigoto, zigoto, é chamado de alesto. Na biologia, quer dizer sem nenhum vitelo, que não é tanto verdade, porque a gente tem, sim, um saco vitelínico ou metalesto, tá? Metalesto, pode ser chamado por ser humano. Agora, como é que vai acontecer a divisão, ou seja, a segmentação no ovo do tipo oligolécito? Primeiro, galera, dá uma olhada pra cá. O ovo oligolécito, se vier uma figura em prova, ele é mais ou menos assim, olha. Eu tenho um zigoto, eu tenho uma célula, é uma célula primeiro, que possui um núcleo, essa parte central é o núcleo, e esses pontinhos aqui vão ser os vitelos, vão ser o alimento. A gente vai dizer que está igualmente distribuído por o ovo, tá? Vai acontecer a segmentação, e essa segmentação, no caso do oligolécito, eu quero que você anote isso aí, ela é chamada de holoblástica igual. Eu queria que você anotasse em algum canto aí do caderno de vocês, toda vez que você escutar o termo holo na biologia, quer dizer total, tá, galera? Por isso que é importante a gente saber a etimologia da palavra, isso ajuda muito. Holo na biologia quer dizer total. Por isso que essa segmentação também é chamada de total. Por que total? porque a divisão acontece em todo o ovo, e de maneira igual. Então deixa eu ver se eu entendi. O ovo oligolécito, quer dizer pouco vitelo, também chamado de isolécito. O nome dele pode ser homolécito também, porque ele é homogeneamente distribuído, não esquece disso. Pode ser considerado o ovo do ser humano, também chamado de alécito ou metalécito. A divisão desse ovo é chamada de holoblástica igual. Holoblástica, porque acontece em todo o ovo, igual porque cada blastômero, lembrando que blastômero é o nome das células, elas se dividem de forma igual. Então anota isso aqui e vamos ver outro ovo e outro tipo de segmentação. Agora que você estudou o ovo e o tipo de segmentação dos mamíferos, dos poríferos, a gente vai ver agora o grande exemplo dos anfíbios. Qual é o tipo de ovo e segmentação dos anfíbios? Olha pra cá, galera. Começa já batendo o print. É o tipo de ovo que a gente chama de heterolécito. Toda vez que você escutar o termo hétero, quer dizer diferente, dá uma olhada pra cá pra esse ovo, galera. Ovo ou zigoto? Não sei se você percebeu, tem tanto vitelo aqui embaixo que acabou empurrando o núcleo pra cima. Então o núcleo, esse aqui é o núcleo que fica em cima, essa parte de cima tem pouco vitelo, e a parte de baixo tem mais vitelo. Por isso que a gente chama de hétero. Tem uma quantidade de vitelo diferente, ou seja, desigual. Hétero quer dizer diferente. A parte de cima a gente chama de polo animal, onde tem menor quantidade de vitelo. E a parte de baixo a gente chama de polo vegetal ou vegetativo, onde tem maior quantidade de vitelo. Mas esse ovo ainda não é o ovo ou zigoto que tem mais vitelo. Por isso que a gente diz que tem quantidade média de vitelo. Por isso também ele pode ser chamado de mediolesto ou telolesto incompleto. Porque o telolesto completo é o que tem mais vitelo. O grande exemplo de vestibular desse ovo é o ovo dos anfíbios. Mas também ele pode ser encontrado na maioria dos peixes e moluscos. Molusco eu posso dar o exemplo, tá, galera? Lesma, caracol, anelídeos, minhocas, e assim por diante, os plateumintos são vermes achatados, tá? Média quantidade de vitelo distribuído de maneira desigual. Uma coisa que eu já pedi para você anotar, eu espero que você tenha anotado. Se não anotou, anota agora. Quanto maior a quantidade de divisão celular, quanto mais divisão eu tenho a célula se divide, as células vão diminuindo. Outra coisa que eu quero que você anote agora, nem que você tenha que parar esse vídeo. O vitelo atrapalha a divisão celular. Anota aí, galera. O vitelo atrapalha a divisão celular. Como assim, Kennedy? A região que tem mais vitelo vai ter menos divisão. A região que tem menos vitelo vai ter o quê? Maiores divisões celulares. E é o que vai acontecer aqui. Bora tentar pensar? Galera, qual é a região, se você tivesse que chutar aqui, aqui, a de cima ou a de baixo que vai ter maior divisão celular? É claro que é a de cima, porque vitelo atrapalha a divisão celular. Como a região de cima que ela vai ter maior quantidade de divisão celular, ou seja, segmentação, por isso que as células de cima vão ser menores. Porque, lembra, quanto mais divisão, a célula vai ter mais células e elas vão ficando menores. Como aqui embaixo eu tenho mais vitelo, vai atrapalhar a divisão celular. Por isso que as células não vão se dividir direito, vão ter menor quantidade de células. e elas vão ser maiores, tá? Não sei se você percebeu, não é igual agora. A divisão aconteceu em todo o ovo? Sim. Por isso que a gente continua chamando de holoblástica. Holoblástica é porque aconteceu em todo o ovo, só que ela vai ser desigual. Antigamente era igual, agora vai ser desigual. As células menores em cima elas são chamadas de micrómeros. E as de baixo, que são maiores, elas são chamadas de macrómeros. Saindo da frente, para você parar esse vídeo, e bater um print, ou anotar o ovo heteroléstico. Agora vamos estudar o ovo com maior quantidade de vitelo, que é o ovo teloléstico. Como exemplo, aves e répteis, tá? Olha pra cá, já começa a bater no print, tá? Então o ovo também é chamado de megaléstico. Olha esse ovo aqui, galera. Ele, basicamente, só tem vitelo no polo vegetal. Então na parte de baixo tem muito vitelo. Muito vitelo. E na extremidade, que é a parte de cima, o polo animal, tem nada de vitelo. Tem tanto vitelo embaixo que empurrou também o núcleo pra cima. Então uma diferença dele, galera, ele tem muito vitelo apenas no polo vegetativo. Aves, répteis, ornitorrinco, que é um mamífero, mas é um mamífero que bota ovo. Polvo, que é um tipo de molusco, tá? Do tipo cefalópodes. E telo não tem a ver com quantidade, tá? Telo tem a ver com extremidade. O termo telo, tá bom? É porque na extremidade dele, no polo animal, ele não tem nada de vitelo. Olha o que eu ensinei pra vocês agora. Que o vitelo, ele atrapalha a divisão celular. Tanto é que aonde tem vitelo, no caso telolesto, tem tanto vitelo, tanto vitelo que nem consegue se dividir. Logo você vai dizer que só se divide em uma parte do ovo. Por isso que a gente diz, olha pra cá, com toda a calma do mundo, que a segmentação não é mais holoblástica. Holo é total. A segmentação é meroblástica. Galera, anota isso aqui, tá? Mero quer dizer parcial. É uma... Se cair em prova que o ovo telolesto tem uma segmentação, uma divisão, uma clivagem de modo parcial, tá certo, tá? É parcial, só que é só na extremidade. Se a gente for olhar o ovo, tá vendo essa extremidade aqui? Se eu pegar a câmera e olhar de cima, olhar de cima, eu vou ver isso aqui, olha. E forma como se fosse um disco, um disco germinativo, onde só nesse disco que vai acontecer a divisão celular. É por isso que a gente diz de meroblástica discoidal. Meroblástica porque é parte do ovo, não esquece que é parcial, e discoidal porque forma um disco. Esse disco é chamado de disco germinativo ou cicatricular. Cicatricular. Isso é característico de ovo de aves, répteis, como eu falei, em volta tá cheio de vitelo, tem muito vitelo, muito alimento. O saco vitelínico ele é imenso, tá galera? Então anota isso aqui e bora ver agora o último tipo de ovo. Agora bora estudar o último tipo de ovo que é chamado de centrolesto. Dá uma olhada pra cá, galera. O termo centrolesto é porque é um ovo onde o vitelo está mais ou menos localizado no centro. Então tem o núcleo e eu tenho a região central, tá? Vitelo no centro. É característica... Aí o centrolesto tem prova? É característica de artrópodes. Quem são os artrópodes, Kennedy? Insetos. Eu tenho os crustáceos. Eu tenho quem? Os araquínídeos. E assim por diante. Agora tem uma característica no centrolesto que eu queria que você anotasse. A divisão não é do citoplasma. A divisão, ou seja, não é da célula em si. A divisão é apenas nuclear. Anota aí, galera. A divisão do tipo de ovo centrolesto é apenas nuclear. Olha o que acontece. Eu tenho aqui de boa uma célula, o núcleo começa a se dividir e ele migra para a periferia. Quando ele migra, não tem células individualizadas. Na verdade, cada núcleo acaba contendo uma membrana, acaba se fundindo, ficando atrás da membrana plasmática e pegando uma membrana. Mas não existe células individualizadas. A gente diz que são divisões nucleares. Essa divisão, esse tipo de segmentação, a gente chama de superficial. Já foi chamado de meroblástica, porque é em parte do ovo, só que muitos autores tiraram o termo meroblástico. Hoje, o nome é apenas superficial. Se cair em prova meroblástica superficial, marca. Mas hoje, em prova, é basicamente superficial, porque a divisão acontece apenas no núcleo, apenas na superfície, saindo da frente para você bater aquele velho print. agora lembra que na segmentação a célula continua se dividindo até o estágio de mórula e termina em blástula. Bora ver mais ou menos como é nos principais ovos e nos principais animais. Dá uma olhada para cá. Só que é só para exemplificar se um dia vier em prova, tá galera? Então aqui eu tenho mórula, olha aqui tudo, isso aqui é mórula, e tudo aqui embaixo vai ser a blástula. Então como seria no oligolesto, grande exemplo, eu posso dar um anfioxo, né? e a maioria dos mamíferos. Eterolesto, grande exemplo em prova são os anfíbios e o telolesto eu posso dar como exemplo as aves. Então como seria a mórula, que seria igual, né? Holoblástica igual e a blástula, lembra que a blástula está cheia de líquido aqui dentro, uma região que a gente chama de blastocela, tá? Eterolesto, lembra que é desigual, é em todo ovo, mas é de maneira desigual, micrômero, macrômero. A blástula, ela vai ser dessa forma, olha, só o estado da blástula, ela vai se desenvolver, vai ter o que a gente chama de blastocela. Engraçado que no telolesto, nas aves, só tem divisão em parte do ovo, por isso que é chamado de meroblástica discoidal, tá? Eu tenho aqui uma região que a gente chama de cicatrícula, o disco germinativo, que vai começar a se dividir, se dividir, se dividir, até o momento que vira o que a gente chama de blastodisco. Quando chega no estágio da blástula, lembra isso aqui embaixo, é a blástula. Vai dividir, vai ter aqui no meio a blastocela, aqui pra baixo, galera, é só vitelo, é só vitelo, saco vitelínico, tá? E eu vou poder dividir aqui no meio, líquido, blastocela, eu vou poder dividir a parte externa, que é chamada de epiblasto, e a parte mais interna, que é chamada de hipoblasto. Isso acontece muito em ovos de galinha, em ovos de aves. Algumas outras curiosidades, como o tipo de segmentação em animais, que não caem tanto, eu vou deixar pro meu material, onde você pode ler, você pode interpretar, e quem sabe, se um dia cair em prova, pode te ajudar. Eu espero ter ajudado nessa videoaula, foi longa, mas procure fazer exercício e acompanhar a próxima aula. Até a próxima aula, galera! Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia. Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula, o tio KK explica.